Então, eu tô criando esse Street Fighter aqui, eu misturei alguns personagens de algumas versões de Street Fighter e alguns outros jogos, no caso Shang Long, que na verdade é o erro de tradução do Street Fighter 2 e eu peguei o Akuma e alterei alguns golpes, algumas coisas do Akuma God e transformei no Evan Nave God basicamente é um Akuma, então nós vamos fazer um teste aí, vamos ver aqui, já It won't be a move until they come from the Street Fighter e colocar T- e e e m e e e e Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Vamos ver, mais contra mais um, só pra terminar o teste, eu acho que ficou meio apelão esse personagem, tem que botar um, acho que de repente eu vou alterar a cara do personagem pra ficar com a minha, como ele é uma vantagem pode. O que é isso? 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 Vamos ver mais uma aqui. 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 Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver.